Olá, eu sou a professora Magda Sarat, da Universidade Federal da Grande Dourada, Mato Grosso do Sul. Gostaria de convidá-los e convidá-las para o Coloque Internacional Independência e Instrução na América e na África, História, Memória e Formação, que acontecerá na UERJ a partir do dia 11 de março. Estão todos e todas convidados.